E de uma coisa fique certa amor, a porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor, na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor, a porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor, na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor, a porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar